E olha só, prefeitos da região de Arasatuba participaram de uma palestra do secretário estadual de Logística e Transportes. João Otaviano Machado Neto falou sobre os conceitos para a construção de uma nova matriz de logística no Estado. O evento foi realizado no Salão Azul da Prefeitura de Arasatuba. Na plateia, prefeitos, vereadores e moradores da região interessados no tema. A matriz de logística é a união de todos os meios de transporte de uma determinada área e é fundamental para o crescimento econômico. A palestra foi organizada pela Unesp e faz parte das atividades do Fórum de Governança e Capacidades Estatais do Noroeste Paulista, promovido pelo Laboratório de Política e Governo da Unesp, em parceria com o governo do Estado. Para o secretário, é preciso investir em novos meios de movimentação de cargas e criar condições para o escoamento mais eficiente de mercadorias. Você tem a rodovia, a ferrovia e a hidrovia. E é fundamental que a hidrovia se requalifique, que ela ofereça outras oportunidades. Nós estamos conversando com o prefeito aqui da possibilidade da ampliação desse projeto aqui em Arasatuba. É um projeto local, mas que tem um impacto regional, assim como a questão do aeroporto. O aeroporto também, além do transporte de passageiros, você tem um transporte de carga, carga de valor agregado, que também tem um papel muito importante na região.